Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar Eu tenho tanto pra lhe falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça Nem um segundo Que eu tenho amor Maior do mundo Como é grande o meu amor por você Eu tenho tanto pra lhe falar Eu tenho tanto pra lhe falar